E aí, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera. Mano, tá cheio de coisa aqui dentro do meu carro, velho. Mochila, notebook, minha GoPro, que eu uso nos vídeos aí. Máscara, né, mano? Tem que ter. Aqui eu nem abro, velho, porque tá cheio de coisa, velho. Cheio de papel, de, tipo, de recibo de cartão de crédito, de tudo, mano. Fino em tremolete, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem, os amigos de verdade progressistas, sabe? Mas a vida é uma só, mano. E aí, rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo de carro vlog, mano. Deixa eu abrir esses vidros aqui. Nossa, velho. Matei uma pombinha, eu acho. Quase, velho. Ah, vocês virem, rapaziada? Não sei se apareceu, mano. Passei por cima de um passarinho, velho. Vixe, que guincho, mano. Prendi alguma coisa ali. Prendi alguma coisa ali. Que música cês curte, rapaziada? Ah, meu Deus do céu. Tá doido? Tá doido? Essa é foda, mano. Aquela mala, aquela mala, aquela mala. Braço pra fora. Mala ou não, rapaziada? Cê é louco, bicho? Aquela mala de braço pra fora. Galera, só lembrando que estamos na estrada do México, tá? Essa daqui não dá direitos autorais, mano. Essa aqui é a música de um amigo meu. Essa eu posso deixar tocar, fi. Você descuidou a primeira vez. Na segunda vai encontrar a solidão. A penda da balão daquilo que cê tem na sua filha, sua mulher. E você também. São poucas coisas que te fazem evoluir. Então a penda da balão depois que vê-las parquinhas. Esse caminho que nós vivem traz o leiro. Tome cuidado com a... 30 minutos. 5, 15, repartem. Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about ourselves. Bitch, nigga. I can't take what we're living in the air shots. I play this city and I take... Shush. Stay thinking about the white one. Thinking about the bright sun. Then I chase them from the top. No tape when I play with the black station. A lot of niggas tell me that they're never money on. Track, track to the place, back, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga on my flow sickle. Call me. Call me. I'm calling. Call me. Dress like a motherfucking car. When I reach the shot. Niggas always tell me that I made it from the empty side. Change ways, niggas. No truth, no lie. Niggas stack. Cash, cash. Talking about cash, cash, nigga. When I throw that shit, cash, cash, nigga. Less time when I talk to a man. Well, shit. Run quick. Slash, slash for the neck. Try, never shoot my back. Bitch, don't cry, just move that tag. That's trash, thought I'd never really say this. Call me sick on my ex, bitch, play. Never see no niggas ever fade. Miss Bex, boy. Black, boy. Dress, boy. Dress, boy. Ten fake, babe. Put these face, ass, boy. I know I tell these things, and I never do shit. But my thoughts never say. So I never not say. Nigga, nigga. Think about the fuck you made. Change the fucking shit you say. I may be back another day. Então é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, rapaziada. Deixa seu like, seu comentário. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Fui. E é a place to go, moving in a way, no place.